No vídeo de hoje mais um review de livros da nossa casa editorial Edições Vida Nova e o negócio é o seguinte, a gente aqui é parcial mesmo, a Edições Vida Nova é a nossa casa e nossa grande parceira, por isso estamos aqui mandando ver nessa série de review de livros que são importantes para nós. Eu sou o Jean Regina. Eu sou o Tiago Vieira e nós estamos no canal do Direito Religioso, aquele canal onde o mundo da religião interage com o mundo do direito e também aí trazemos os reviews, como o Jean disse, que são obras importantes para o fundamento, para a base daquilo que pensamos, escrevemos e vivemos. Então hoje, com mais um review de Edições Vida Nova, roda a vinheta. Roda a vinheta. O review de hoje é o lançamento da nossa querida Edições Vida Nova, chamado Transumanismo e a Imagem de Deus, a tecnologia e o futuro do discipulado cristão. O livro é escrito por Jacob Schetzer, PhD, por Marquette University, professor assistente e reitor adjunto da Escola de Teologia e Missões da Union University. É ministro ordenado da Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos, e autor de A Spreading and Abiding Hope, editor de um volume de ensaios de A.J. Connors, e editor assistente de Ethics and Medicine. Transumanismo trata do desenvolvimento e da influência do movimento transumanista dedicado ao estágio seguinte da evolução humana. Jacob usa sua experiência para investigar tópicos como inteligência artificial, robótica, tecnologia médica e ferramentas de comunicação. O autor expõe de que maneira as transformações tecnológicas do cotidiano já modificaram e continuarão modificando a forma que pensamos, nos relacionamos e compreendemos a realidade. Em sua análise da doutrina da encarnação e de suas implicações para a identidade humana, Schetzer nos ajuda a compreender melhor o lugar apropriado da tecnologia na vida do discípulo e a evitar as falsas promessas da perspectiva transumanista. Um dos principais pontos de alerta é o fato de que a mudança tecnológica radical mudará radicalmente o ser humano. Isso porque estamos caminhando na direção de uma nova ordem social, cuja nova característica mais evidente pode ser muito bem a modificação matemática do nosso próprio corpo. Che bagual, o que é isso? Isso é muito sério, Tiago, porque o processo já está em andamento atualmente e parece improvável que desacelere nas próximas décadas. Passamos, atravessamos o Rubicão e nós não estamos psicologicamente preparados para o que nós vamos encontrar pelo caminho. É, o autor explica que a forma como experimentamos o tempo influencia o modo como nos sentimos conectados ou desconectados com outros. pode perceber o mundo que estamos vivendo. Relações verticalizadas, onde muita gente se sente mais à vontade conversando com outro pela tela do smartphone do que presencialmente no velho olho no olho. É, o problema, ou um dos problemas, é que a maior parte das pessoas não está disposta a se tornar pós-humana ou permitir que se faça um upload do seu cérebro para um computador. E por que isso acontece? Porque a tecnologia está nos discipulando. É, e para tratar desse cenário, o autor sustenta que nossas práticas de uso da tecnologia, a exemplo de outras práticas quaisquer, nos conduzem a certas compreensões do que significa ser um ser humano próspero. Para ele, a avaliação adequada de qualquer tecnologia deverá identificar e avaliar as conexões entre tecnologias e as maneiras pelas quais elas podem nos moldar. Vocês estão vendo que essa obra é sensacional, né? Ela vai avaliar o programa pós-humanista de maneira crítica, vai definir o que é o transumanismo em geral, explicar o que está acontecendo no processo de alteração da biologia humana e vai passar pela conexão entre biologia humana e tecnologia. Outro ponto interessante no livro é que ele conclui os capítulos com temas bíblicos, com ações práticas de enfrentamento e com uma imagem que orienta o modo como convivemos com a tecnologia. Ele faz isso com o intuito de combater influências negativas de algumas tecnologias sobre nossa formação, em vez de rejeitar simplesmente uma tecnologia em particular. Também vamos conhecer como a tecnologia médica afeta a visão do paciente e como as tecnologias lidam com a realidade virtual, tal do multiverso. O livro também conversa com o cenário pós-pandemia ao explicar práticas e conceitos que orientam os cristãos para que continuem valorizando interações e experiências físicas, na chamada em carne e osso, né Tiago? O autor faz um mapeamento das tecnologias e explica de que maneira elas determinaram a experiência humana de lugares. Em seguida, trata das tecnologias que promovem o sentido de cosmopolitismo, ou seja, um sentido de quem se porta como cidadão. Ele junta com isso elementos do capitalismo global e faz uma análise sobre o lugar físico enquanto ideia teológica e defende a importância da adoração cristã face a face. Lembrando que essa questão da adoração comunitária tem sido alvo e foi alvo de muitas polêmicas aqui no Brasil na época da pandemia com o tal do Fique em Casa, Adore em Casa, Reze em Casa. Inclusive, nós temos um e-book também publicado por Edições Vida Nova em que nós falamos sobre esse assunto e que você vai poder ver o link aqui na descrição. E o legal desse livro que estamos comentando, do transhumanismo, é que ele faz uma oposição à adoração virtual no culto pela televisão ou de pregadores remotos. Ele recorre à imagem do próximo para reorientar como vivemos no lugar onde estamos. O leitor também terá acesso à forma como a tecnologia robótica está mudando as relações humanas. Como elas alteram a nossa ideia do que significa estar em relação com o outro. Incluindo-se aí várias mídias sociais como a tal da realidade virtual, né Tiago? O autor conclui o livro mostrando que aprender a concentrar-se no acolhimento dos outros em vez de preocupar-se com a construção da autoimagem é um caminho mais confiável. Ele continua dizendo que as práticas como a de partilhar juntos as refeições de família, práticas da igreja e também de comunhão à mesa, e com isso ele oferece a narrativa que afeta o nosso eu voltado para o bem comum. Então essa é a obra aí do transumanismo essencial para os dias de hoje que estamos tão conectados, né Jean? Eu acho que vale até a gente perguntar para você aqui nos comentários se você gostaria de a gente fazer um vídeo específico usando o chat GPT para poder fazer pergunta para o chat GPT sobre liberdade religiosa e direito religioso. Será que o chat GPT já sabe alguma coisa sobre isso? Você sabe o que é o chat GPT? É uma ferramenta de inteligência artificial que está dando o que falar aí e que tem tudo a ver com a polêmica, com as polêmicas desse livro. Ou seja, será que a experiência humana, Tiago, está se transformando de maneira irremediável para nós virarmos transumanos? Será? Tiago Russo terminando esta querida revisão de livros. Então com o Tiago Russo nós vamos finalizando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto